Oi pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o curso de Relações Econômicas Internacionais com a Fernanda Cimini. Sim, vocês mandaram várias perguntas para a gente sobre esse tema, sobre o curso. E agora a gente vai discutir um pouquinho sobre esse curso que tem similaridades com relações internacionais, mas é diferente. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixe seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais. As Minhas Asdafeias, o canal que aparece na descrição e também no card final. Se você puder, nos apoie via PicPay ou via Catarse. Se você não pode nos apoiar financeiramente, não tem problema. Compartilha com todo mundo o nosso canal, os nossos vídeos, que a gente já fica super feliz e satisfeito. Bom, então, em primeiro lugar, bem-vinda, Fernanda. Muito obrigado por ter aceito o meu convite, é um prazer enorme conversar contigo. Eu queria muito, então, saber exatamente sobre o que é o curso de Relações Econômicas Internacionais. De fato, para muitos de nós, a gente não tem a definição concreta, específica, mas a gente imagina que tem a similaridade com Relações Internacionais, pelo que o nome já indica, porque muitos dos professores são formados em Relações Internacionais, têm essa familiaridade com a área. Então, antes de qualquer coisa, por favor, apresente-se para todos que ainda não te conhecem, conta um pouquinho mais sobre essa área de atuação, fique à vontade. Obrigada, Lucas. Obrigada pelo convite, obrigada também por essa oportunidade, por falar do curso e um pouco da nossa trajetória aqui em Belo Horizonte, aqui na UFMG. Bom, como você me perguntou, eu sou, minha formação, um pouco, quando eu falar um pouco, eu sou analista internacional de graduação, fiz graduação e mestrado na área, e paralelamente também, na época, a gente não sabia muito bem o que ia ser o curso de Relações Internacionais, que ia dar na vida, e foi toda uma geração que a gente fazia dois cursos. Então, minha turma, praticamente todos os meus amigos tinham um pé em outra área. E, no meu caso, eu fui para Ciências Sociais, então, minha segunda área, ou, enfim, a área que eu tenho em paralelo é a área da Sociologia, e aí eu fui fazer meu doutorado na Sociologia, e na Sociologia, especificamente, uma área que se chama Sociologia Política, que é a área da Sociologia que estuda fenômenos políticos, e aí acaba retornando um pouco para a área de Relações Internacionais, e eu tive a oportunidade de fazer meu doutorado de Sanduíche no Departamento de Ciência Política, lá nos Estados Unidos, no MIT. Então, essa é a minha, aí, em termos de instituições, né? Estudei na PUC, na graduação, PUC Minas, na graduação e mestrado, na UFMG, na Ciências Sociais, e meu doutorado foi na UFRJ, na Sociologia. Então, foi um pouco, assim, foi bom, acho que passei por diferentes tipos de faculdades, públicas, privadas, né? Enfim, diferentes áreas. E nessa minha miscelânea aí de áreas, um tema que sempre me chamou atenção era a economia, né? E engraçado, assim, que na graduação eu era, eu trabalhava muito mais com cultura, né? Tinha muito mais uma pegada, mais antropologia, nunca me imaginei na vida trabalhando com economia, assim. Achava aquilo, né, chato pra caramba. Só que quanto mais, né, a gente vai trabalhando, principalmente pensando no Brasil, o que sempre foi meu tema, Brasil, países de desenvolvimento, cooperação internacional, a questão econômica, ela tá ali na base de tudo, né? Então, pra entender várias questões, inclusive, sobre a própria posição do Brasil, o que somos, o que, né, enfim, não poderia deixar de fazer isso. E aí aconteceu também, na minha trajetória, que quando eu me formei, eu passei num concurso aqui no governo de Minas, e aí eu trabalhei durante alguns anos na área, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E lá eu trabalhava com os contratos internacionais, com o BID, com o Banco Mundial, essa parte. Então, assim, não teve como eu evitar, né, tive que aprender um pouco mais sobre, embora eu nunca tenha estudado, nunca tenha feito uma graduação em economia. Por que eu tô falando isso? Porque hoje eu tô no REI, né, que é Relações Econômicas Internacionais. Talvez se eu tivesse seguido outra área, eu não teria me chamado a atenção. Então, quando eu, eu confesso também que eu conheci o curso de REI já à tarde, o curso já devia ter uns cinco anos, né, eu já tinha me formado, então não tinha mais opção de eu fazer esse curso. Talvez, na época, eu tivesse escolha, já existisse, eu teria feito. Mas, quando eu fui conhecê-lo, já tava, já tinha terminado meu doutorado, já tava nessa, naquela busca, né, que nós terminamos doutorado, começo a olhar pros concursos, né, pra quem tá contratando o professor. E foi aí, então, que eu pude conhecer melhor o curso lá da UFMG. Bom, então, acho que aí eu falo um pouco da minha trajetória, né, e a minha pesquisa, acho que também vai muito nessa linha, vai sempre tangenciar economia política, sociologia política, né, uma coisa mais macroeconômica, macrosociológica, questões de desenvolvimento, questões de cooperação internacional. Tô um pouco mais nessa linha, né. E, bom, aí, indo pra sua pergunta principal, e essa curiosidade, né, de quem acompanha o canal de vocês, o que é esse curso de relações econômicas internacionais? Acho que, pra entender o curso, é legal a gente saber um pouco a área de economia política internacional. Dentro das RIs, a gente tem os vários segmentos, né, análise de política externa, teorias de relações internacionais, e a economia política internacional, há, inclusive, um grande debate se ela seria uma sub-área de RIs ou uma área em si, né, já que ela tem uma origem, toda uma discussão dos anos 70, que é aquele momento ali de fins Bretton Woods, início da liberalização econômica, o mundo em plena transformação, em plena ebulição do ponto de vista da internacionalização da produção, do ponto de vista da... E mesmo das mudanças das instituições, a possível queda da hegemonia norte-americana, né. Então, você tem uma série de questões lá nos anos 70, em que os economistas percebem que o que eles têm ali de instrumentos não dá pra entender o que que tava acontecendo, né, em termos da... no sistema financeiro, no sistema monetário, no sistema de comércio. Por outro lado, os analistas internacionais até então muito preocupados com as questões estruturais, né, a balança de poder e tudo isso. Ah, peraí, tem alguma coisa que tem um soft politics aqui que não tá sendo bem explicado, que não tá dando conta, né. E aí, o que a gente fala, assim, de alguns empreendedores intelectuais que foram acadêmicos que começaram a pensar fora da caixa. Isso, claro, pensando lá, eixo mainstream, né, Estados Unidos, Inglaterra. Se a gente for pensar, e aí é um ponto que eu gosto muito de discutir com os meus alunos, nós, brasileiros, latino-americanos, a gente já faz relações econômicas internacionais desde sempre. Porque se a gente vai discutir a posição do Brasil, a posição da América Latina, né, no mundo, desde a colonização, a gente sempre vai estar trabalhando com alguma questão estrutural, alguma questão econômica. Então, pra nós, latino-americanos, brasileiros, não existe essa distinção entre o que é uma economia política e o que não é uma economia política. Você vai falar de poder? Você vai falar de poder militar? Ah, sem falar de economia, né, assim. Então, inclusive, eu estou falando dessa história dos anos 70 porque é ali que o campo se define enquanto uma área. E aí você tem a Susan Strange, na Inglaterra, você tem o Guilpe, o próprio Keohane também, ou Cohen, né, como se eu falo, ele também está ali nesse meio campo que a gente vai conhecê-lo pela face das relações nacionais, porque a independência é complexa. Mas ele está ali brigando contra um realismo estrutural, mas, ao mesmo tempo, ele também está criando uma outra área que está trazendo soft politics para análise, né? Então, em termos de trajetória, a economia política internacional se firma nos anos 70. Mas, na América Latina, desde a escola Cepalina, desde os ruralistas, desde 49, com prébis, com toda essa tradição, aquilo já é, né? A teoria da dependência já é uma economia política internacional. Então, quando a gente pensa no curso de relações econômicas internacionais, eu acho que a principal diferença, talvez, é que ele nasceu um departamento de economia e muitos outros cursos de relações internacionais também nasceram em departamentos de economia. Isso não é uma especificidade nossa, mas ele nasce num departamento de economia que já parte dessa premissa que o econômico tem que ser pensado o tempo todo. Ele não pode ser... Ele não pode ser... O mercado e Estado, essa relação, ela didaticamente pode ser quebrada, para a gente poder entender. Mas, na hora de fazer uma análise, na hora de fazer uma pesquisa, isso não tem muito como ser desgrudado, digamos assim. Então, a base do curso, ela vai ser uma base pautada nesses dois pilares. Você vai ter uma base forte de economia, né? As micro, macro, a própria metodologia, que também hoje é fundamental. Se a gente for pensar a ciência política hoje, né? E a própria relação internacional, que puxa muito essa influência, tem ido muito para a análise quantitativa, né? Então, você ter domínio, por exemplo, de linguagem das ferramentas como R, por exemplo, isso cada vez mais, as linguagens de Python, isso é fundamental. E é algo que os economistas já têm domínio e que, para nós, ele acaba sendo automático para o curso, né? Assim, é transferido também nesse ensino da parte mais da estatística, das metodologias, desse programa. Então, você tem essa base da economia, mas também a gente tem essa base das relações internacionais. Então, as introduções, a história da política externa, né? As teorias de relações internacionais. E, atualmente, nos últimos três anos, o curso fez uma reforma. Até então, a gente não tinha as diretrizes curriculares nacionais, né? Os cursos de relações internacionais não tinham uma diretriz. Mas, nos últimos anos, a partir de 2017, 2018, nós fizemos uma reforma no curso de rei para que ele pudesse atender às diretrizes curriculares nacionais de 2017. Então, a versão do currículo atual, que se iniciou em 2019, já atende o que a gente chama, assim, dos núcleos, os quatro núcleos das diretrizes curriculares. Que é o núcleo estruturante, né? Que a gente tem ali disciplinas obrigatórias. E aí, sim, é aquilo que eu comentei aqui agora. É introdução às RIs, história das relações internacionais, análise de política externa, instituições, regimes e organizações internacionais, blocos econômicos, integração regional, direito internacional, enfim. Essas outras áreas, né? Então, direito, história, ciência política, isso tudo vai abarcar o núcleo estruturante, ou o núcleo mais forte. Já no núcleo interdisciplinar, também previsto nas diretrizes curriculares, no nosso caso, esse interdisciplinar se dá na economia, né? Então, todas as disciplinas, que aí eu comentei, e não só economia, mas também demografia, que é uma área muito importante para nós, na UFMG, e no CDPLAR, especificamente, a gente tem um programa, né? Um programa dos mais famosos do país, que é a Nota 7, na CAPES. Então, a gente tem também a demografia muito presente, com os temas de migração, com os temas populacionais, em geral, né? Com optativas, e também com obrigatórias de dinâmicas populacionais. Então, esse seria o nosso núcleo interdisciplinar. Tem as atividades voltadas para a formação profissional, e aí, na formação profissional, eu enquadraria essas técnicas, esses métodos, né? Então, as análises de dados multivariados, séries temporais, a própria econometria também, de certa forma, entraria um pouco mais nessa área. E, do ponto de vista mais internacional, algumas instituições de gestão de projetos, que, inclusive, eu leciono, né? Nessa parte mais de cooperação internacional, captação de recursos, teriam uma pegada mais para esse eixo profissional. E, por fim, a parte transdisciplinar e aberta, que aí a UFMG fornece. A UFMG tem, já, algumas... Por exemplo, eu sei que eles têm lá uma formação transversal em direitos humanos. Agora, também, a gente tem uma minor em relações internacionais, que é em inglês. Então, o aluno pode fazer essas disciplinas, essas formações transversais em áreas livres, né? E, se quiser, ainda tem a opção de fazer um percurso, que a gente já tem um percurso fechado em economia, que é uma formação complementar que a gente chama de teorias e métodos econômicos, que aí, vamos dizer assim, se o aluno, para o rei, ele fez micro 1, lá ele vai fazer a micro 2, a 3 e a 4, né? Ele vai seguir para se aproximar mais do conhecimento da economia. Então, assim, é um curso que tem essa flexibilidade. Tem o núcleo estruturante e tem a abertura. E aí, claro, tem que falar da UFMG, que aí é o mundo, né? Tem alunos... Eu tenho alunos que foram fazer formação transversal na Belas Arques, trabalhar com cultura, trabalhar com essa parte de bens intangíveis. Tem gente que vai para a história, tem aluno que está indo para a computação, para trabalhar com programação. Então, aí é, né? Assim, o céu é o limite dentro da UFMG, né? Assim, tem essa parte boa. Ai, deu saudade de BH, viu? Da PUC-MG. Pois bem. Que delícia. Nossa, muito legal, muito interessante a proposta. Eu achei super conectada com o tempo atual, com as mudanças que a gente tem percebido da necessidade de olhar para um currículo mais diverso, que conversa com outras áreas, A transdisciplinaridade. Isso eu acho que vai falar muito do profissional. Que o profissional, e desde aquilo que nós já aprendemos, né? Nas relações internacionais, que o profissional é a gente que faz, né? Aquela coisa, assim, bem construtivista, né? Anarquia com os estados fazem dela. Então, o analista internacional é aquilo que a sua trajetória faz de você, né? Assim, acaba que isso vai puxando. Então, a gente tem perfis de mercado muito variados. Eu acho que a principal diferença em relação ao analista internacional é que talvez os nossos alunos se sintam um pouquinho mais seguros para arriscar em vagas que talvez seria aberta para um economista, mas ele tentaria ali essa vaga também, né? Ou teria condições de arriscar, digamos assim, numa outra área. Eu acho que essa é a principal diferença. Eu ia te perguntar justamente disso, né? De como é que é o perfil do aluno, no perfil do mercado? Você tem uma... Está mais voltado para essas áreas da economia? Ou se há, de fato, essa abertura, portanto? Sim. A economia, diferente de relações internacionais, tem um conselho, né? Então, você tem que ter um registro para poder atuar como economista. Inclusive, isso é um debate enorme na nossa área, né? Acho que a gente não precisa de entrar nisso aqui, nesse momento. Aliás, até sugiro como um tema, viu, Tice? E aí deve-se ou não ser profissionalizado. Não sei se já foi falado no canal. Mas esse é um grande tema, né? E a área de economia, ela é, sim, uma área já... Você demanda um registro. O que acontece? Nós, enquanto colegiados de curso, nós não entramos nisso, porque isso é algo que o mercado regula e não é a nossa intenção ter uma opinião ou ter uma posição a esse respeito. O que nós fizemos foi adequar a nossa estrutura curricular para o mínimo de horas e para as obrigatórias que são exigidas pelo Conselho de Economia, pela estrutura curricular de economia. Então, nós temos lá uma estrutura curricular que atende as 3 mil horas e que atende os requisitos básicos de uma formação em economia. Se o Conselho irá reconhecer essa formação do nosso estudante ou não, se tem reconhecido, não sei como está o mercado. Mas, enquanto curso, a gente provê isso. Eu sei por notícias de alunos que entraram em concursos públicos, que conseguiram fazer essa justificativa. Eu não sei como é que está hoje, que atualmente eu não tenho acompanhado, principalmente pós-pandemia. Mas eu sei que tem muitos alunos nossos, por exemplo, que trabalham no Conselho Regional de Economia, estão lá dentro promovendo. Inclusive, por exemplo, o próprio Conselho Regional aqui em Minas, ele promove no concurso de monografia, também tem as monografias de relações econômicas internacionais. Então, isso é um grande debate, tem muita gente que se incomoda, que acha que o Corecon, esses conselhos não teriam que entrar na nossa área, mas a gente não está definindo nada. O que a gente pode fazer do nosso ponto de vista enquanto colegiado é oferecer um currículo que atenda às exigências mínimas do MEC, não dos conselhos. acho que esse que é o ponto, entendeu? A gente quer atender às demandas do MEC. O que o MEC diz que é fundamental para a formação em economia e que é fundamental para a formação em relações internacionais, nós buscamos a nossa estrutura curricular. Se o empregador, entendeu, vai considerar um economista ou não, um analista internacional, não cabe a nós. É, e o mercado hoje em dia tem sido muito mais flexível nesse sentido, né? Querendo profissionais que resolvem problemas, que têm transdisciplinaridade. Eu acho que esse é o último elemento que o mercado tem visto hoje em dia. Eu concordo. Inclusive, eu acho que cada vez mais hoje a pergunta em que você formou faz menos sentido. A pergunta é o que você sabe fazer, né? Quais são as suas habilidades? Então, acho que esse é o ponto, né? Assim. E, em geral, tem um perfil do aluno? Primeiro, aquilo que é básico para todo analista internacional, inglês. E eu sempre falo isso, assim, se o aluno não sabe inglês, não tem problema. A universidade, ela tem formas de aprender, tem vários cursos gratuitos dentro da universidade, inclusive, mas tem que estar disposto. Tem que estar disposto a estudar, tem que estar disposto a ter uma leitura fluente, inglesar, nos primeiros períodos. Talvez o primeiro período está ali ainda aprendendo, mas o segundo para frente é praticamente impossível sobreviver sem aluno, né? Uma outra questão, eu acho fundamental, a matemática. Não tem jeito. Vai trabalhar economia, vai trabalhar microeconomia, teoria dos jogos, de uma forma mais aprofundada, né? Então, é claro que tem, a gente tem também dentro da universidade vários cursos, né, de nivelamento em cálculo, isso é possível, o aluno pode recorrer a essas disciplinas, inclusive a gente recomenda, quando o aluno está com muita dificuldade, a ir para o nosso, né, para a parte de exatos e fazer um reforço na matemática. Então, o ponto é, não precisa ser uma matemática perfeita antes de entrar, mas tem que estar disposto a estudar uma vez que estejam lá, né, não adianta se assustar. Terceiro, eu acho que aí se volta também a ser extremamente fundamental para qualquer analista internacional, que é a abertura e a interdisciplinaridade, né, e ter autonomia para poder buscar, correr atrás, então, assim, nenhuma disciplina vai ser completa, e a gente, que é de relações internacionais, a gente tem essa angústia, né, porque a gente não se sente nem historiador, nem sociólogo, nem analista político, e é isso mesmo, assim, você sempre vai ter uma pitada de alguma coisa ali. Agora, vocês estão numa universidade pública como a UFMG, se você tem uma pitada de algo que você gostou, é ter autonomia para correr atrás, né, e fazer essa construção de carreira, né, e ter essa tranquilidade mental, digamos, eu acho, para ele dar consciência, porque não é uma tipo, não é um curso convencional como direito, como engenharia, que a gente já vai sair ali definido, né, é um curso que se constrói, como eu comentei, então, acho que esse perfil é importante, o perfil do explorador, o perfil do, né, que está disposto a arriscar, enfim, a ter essa característica, acho que esses quatro pontos são fundamentais. Só para comentar, assim, eu tenho ex-alunos que trabalham em ONGs, né, tem ex-alunos que fizeram concurso público, tem alguns que também seguiram trajetória acadêmica e que trabalham com, foram fazer mestrado, e mestrado em várias áreas, alguns foram para a economia, outros foram para próprias relações internacionais, tem gente que foi para a administração, então isso vai variando muito, né, e tem os empreendedores também, eu tenho até ex-orientantes que são da turma das startups, né, do empreendedorismo, resolver abrir seu próprio negócio, tem aqueles que foram fazer trainee nas multinacionais também, muitos, isso aliás é um perfil que já começa, eu percebo muito estágio, aliás, esse era um problema no curso quando eu fui coordenadora, porque ela tinha uma barreira para você começar a fazer estágio, era a partir do quarto período, mas o que tinha de gente que já começava com estágio no segundo, no terceiro, já era chamado para estagiar no segundo, terceiro período, era muito, muito, e muito nas empresas maiores, nas grandes exportadoras aqui de Minas, né, assim, então acho que é um curso, pelo menos para estágio, me parecia muito bem visto, os meninos e as meninas já entravam muito novos já nas empresas. Fernanda, eu adorei, eu achei super interessante o curso de relações econômicas internacionais, mas é claro que hoje em dia, com mais opções, os alunos podem, portanto, navegar para outras áreas, né, buscar aquilo que interessa mais eles. Então, obrigado demais por ter falado conosco sobre o curso de REI, agora eu estou pegando, curso de REI, em relações econômicas internacionais, e para quem quiser saber mais um pouquinho sobre o curso, onde conseguir informações, fala aí para a gente onde essas pessoas podem buscar. Sim, claro, eu posso deixar com vocês o site, mas se entrar no site da Faculdade de Ciências Econômicas, da UFMG, lá vai ter uma aba de graduação, e lá na graduação tem tudo sobre o curso, tem a estrutura curricular, tem essas informações que eu passei sobre os percursos possíveis, né, e também no canal do YouTube da Faculdade de Ciências Econômicas, tem algumas lives que a gente promoveu, algumas aulas inaugurais, então pode ser que quem quiser ter alguma aula aberta, assim, vai estar disponível lá no YouTube da FAS. Outro local também que eu recomendo dar uma olhada é no site do CDEPLAR, que é esse centro de pesquisa ligado tanto à economia quanto à demografia, que é responsável, digamos, pela pós-graduação, mas os professores que são do CDEPLAR são os professores do curso, e lá você vai ter o contato dos professores, das professoras, né, e também as áreas de pesquisa, os sites pessoais, então, por exemplo, quem quiser conhecer mais o meu trabalho, por meio desse site consegue chegar lá no meu site pessoal, onde tem todos os meus artigos, todas as palestras, todos os links, está tudo compilado lá, então, quem quiser conhecer mais o perfil dos professores, das professoras, pode ir via o site do CDEPLAR. Ah, é maravilhoso, ótimo, vai ter tudo aqui na descrição, viu, gente, todos os links vão estar aí na descrição para vocês olharem, então, obrigado, Fernanda, não tem como agradecer, porque é uma área que a gente não sabe, né, conversar muito, nós que somos de R, a gente não conhece, então, a gente tem que assumir nossa ignorância nesse sentido e pedir ajuda para os nossos colegas de R. Acho que a gente tem muito a crescer com a cooperação entre as áreas, a gente tem muito a fortalecer com os profissionais de rei, profissionais de relações internacionais, acho que é igual você falou, o céu é o limite. Exatamente, Lucas, eu que agradeço muito o convite, fico disponível também, posso deixar meus contatos aí disponíveis para quem tiver alguma dúvida também, tá bom? Obrigada. Isso aí, valeu, pessoal. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, deixar um comentário também, mandar suas dúvidas e se inscrever no canal. Não esqueçam ainda de ativar as notificações e, se vocês gostaram mesmo, compartilha com todo mundo, manda para todos os seus amigos, tá certo? Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri